E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá na hora da cortina de fumaça também. Por quê? O governo japonês anunciou os números de receita tributária dela. E ela exaltou muito, como algumas outras mídias exaltaram esses números. Só que, em contrapartida, eles omitiram os gastos. E com isso, com essa omissão dos gastos, se transformou como se fosse assim. Nossa, é uma matéria muito bacana. São os números bacanas. Só que os gastos que eles tiveram foram o dobro do que a arrecadação. Então já dá pra você sacar que, da onde você gasta e não repõe, chega uma hora você fica no vermelho. O Japão já tá no vermelho. E com isso significa o quê? Dependendo da situação que for, tá se caminhando pra uma recessão. Fato, tá? Então vem contigo aqui, que eu vou salientar algumas coisas, já pra você ficar ciente, tá? Antes de começar, eu só vou salientar aqui, desemprego e recessão são duas coisas diferentes no Japão, tá? Por que que eu falo isso? Você vê que na Argentina, um grande exemplo foi na Argentina. Deu aquela recessão na Argentina lá, muita gente ficou desempregada. No Japão é diferente. Tá? Ou o desemprego no Japão, ele precisa de fatores externos. Não de fatores internos, fatores externos. Fatores externos que eu falo o quê? Outros países, quando a exportação do Japão dá uma brecada, de alguma forma, aumenta-se o desemprego no Japão. Recessão não. A recessão, o que que ela acontece com as pessoas aqui? Os empregos das pessoas, entre aspas, permanecem, tá? Um certo número de emprego. Claro que com a recessão ela aumenta um pouco mais o desemprego. Só que de forma geral, não diminui muito a quantidade de empregos. Mas diminui-se o quê? As horas trabalhadas. Diminui-se o quê? A quantidade de horas que a pessoa trabalha dentro da firma para poder suprir aquele produto. São duas coisas diferentes. Por que que eu falo isso? Na parte da recessão, vai se sobrar muito produto interno no Japão. Por quê? E vai minar o poder de compra. Isso aliado à inflação. Então, o que que acontece? Dependendo da situação, muito produto, muita oferta de produto, pouca demanda. Então, o que que acontece? Essa pouca demanda, pouca procura de produtos, menos horas trabalhadas na firma. Então, a firma vai começar a diminuir cada vez mais horas trabalhadas das pessoas para poder conseguir manter aquelas pessoas trabalhando ali. Então, o que que isso acontece? Mina o poder de compra por horas trabalhadas, não por valores. Então, você vê que é diferente de crise por desemprego e crise de recessão. Mas vamos lá. A receita tributária do Japão no ano fiscal de 2021 atingiu 67,4% de trilhões de ienes, o que daria a bagatella de 495 bilhões de dólares. Um aumento de 10,2% em relação ao ano anterior. E estabeleceu-se um recorde pelo segundo ano consecutivo, à medida que a economia continua a recuperação da pandemia. Disse o Ministério das Finanças. O imposto sobre o consumo foi o maior contribuinte para a receita tributária geral durante o ano até março, arrecadando 21,89 trilhões de ienes, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior. Isso quer dizer que a linhagem de política do Kishida é sempre aumentar cada vez mais os impostos de arrecadação. E como é que se faz isso? Aumentando esse preço. Quanto mais preço a outra tiver, mais a arrecadação. E tem aquele outro, quantidade de pessoas que vêm para o Japão também, no caso do turismo. Claro que o ano que vem vai falar assim, nossa, o imposto sobre o consumo vai aumentar muito mais, claro, fator inflação, mais o turismo que foi reaberto no Japão. Vai aumentar? Meu, vai aumentar. Isso é óbvio. Só que tem que ver a quantidade de gastos que o governo está tendo. Para poder deixar a conta no azul. Por enquanto, o Japão está no vermelho. Então já dá para você ter uma ideia geral. Claro que se eu fosse colocar todos os, pontuar todos a parte do imposto sobre o consumo, ia dar umas duas horas de vídeo. Então, para evitar isso, eu já faço de uma forma bem grosseira, tá? Mas já dá para você ter uma ideia de como a coisa vai fluir. A receita tributária corporativa cresceu 21,4% para 13,64 trilhões de ienes, como resultado sólido de ganhos comerciais em meio ao alívio das restrições relacionadas ao coronavírus, segundo o Ministério. você vê que internamente no Japão houve-se momentos de montanha-russa. Sobe, desce, sobe, desce. Tanto que houve matérias que eu já trouxe aqui falando que houve menos venda. Então é aquela velha parte. Se houve menos vendas, a receita tributária não deveria aumentar dessa forma. mas se aumentou por qual motivo foi? Exportações. Por quê? Você viu que quando deu aquela enviada no coronavírus, os países começaram a importar e a exportar. Isso é fato. Tanto que você viu que deu aquela crise antes da guerra da Rússia, já havia dado uma certa crise com o petróleo por causa disso. todos os países começaram a trabalhar muito. A Rússia junto da OPEP seguraram o bombeamento no caso da produção de petróleo e nisso deu uma segurada deu um freio nas empresas na parte de escoamento. Nisso o que aconteceu? Aumentou-se a demanda por combustível e nisso você já sabe o que aconteceu. Aí deu inflação na parte de produtos à base de petróleo em caso de isopor e etc. Além do combustível. Então você vê que existe uma série de fatores para isso. E o Japão em si ele faz parte de vários grupos de livre comércio. Um grande que saiu agora foi o OXA que estreou no início desse ano. Ou do ano passado eu não lembro. Eu sei que o Japão já faz parte do OXA. Eu não sei se o Japão já tem um ano de OXA. O OXA nada mais é que um tratado de livre comércio com alguns países. E nisso o que acontece? As exportações aumentam porque cortam-se certas tributações para aquele país comprar do Japão. Enquanto a partida o Japão ele consegue escorrer muito mais produtos. Então o que acontece? A parte tributária corporativa deu-se nisso. porque muitas empresas aqui do Japão internamente falando para o mercado interno pediram ajuda do governo para conseguir se manter em pé. Então se você levar em conta que algumas empresas pediram ajuda do governo para se manter em pé não deveriam entrar nessa conta porque elas estão ruins de caixa e ruim de caixa o que acontece? Menos produtos menos pessoas trabalhando e menos impostos arrecadados. Então já deu para você sacar algumas diferenças aí. A receita de imposto de renda aumentou 11,4% para 21,38 trilhões de ienes. Na parte do imposto de renda o que eu vou explicar para você? Existem vários fatores também. Cartão My Number isso é fato. Por que? O Cartão My Number nada mais é que fazer fiscalização da parte financeira da pessoa. Então as pessoas quanto mais pessoas aderirem ao Cartão My Number menos elas vão poder mentir no imposto de renda. Então o que acontece? Quanto menos pessoas mentindo no imposto de renda menos pessoas recebendo a restituição do imposto de renda. Em contrapartida muitas pessoas esse ano não receberam a restituição do imposto de renda. Aqui em casa nós não recebemos a restituição do imposto de renda. Conheço muitas pessoas que não receberam que falaram para mim que não receberam a restituição do imposto de renda acharam até estranho elas mandaram mensagem para mim falaram assim japonês você recebeu a restituição do imposto de renda porque eu não recebi a minha desse ano. Algumas pessoas que trabalham com minha esposa também não receberam. Então o governo o que o governo fez? O governo meteu a mão na restituição do imposto de renda. Claro que metendo a mão na restituição do imposto de renda claro que houve um aumento juntamente com a parte do My Number e aí? Por isso que quanto mais pessoas o governo aderirem ao My Number para ele para ele é bom aumenta-se a arrecadação do imposto de renda porque menos pessoas tentando fraudar e mais o governo vai ter algum respaldo para poder arrancar dinheiro daquelas pessoas. Por isso que o governo ele dá dinheiro para as pessoas entrarem no My Number você vê que o último grande dinheiro que o governo vai dar em relação ao My Number são 15 mil ienes divididos em 7.500 7.500 eu tenho essa reportagem aqui no canal então você vê como eu havia falado lá também essa parte do My Number parece aquela história da cenoura de pendurado na frente do animal que a pessoa vai lá com a varinha segurando a cenoura ali e o animal tenta abocanhar e ele anda cada vez mais rápido é mais ou menos assim o que o governo está fazendo para acelerar o processo dele em relação ao My Number o aumento na receita das três principais impostos levou ao valor total a eclipsar a alta anterior de 60,82 trilhões de ienes registrado no ano fiscal de 2020 a receita tributária total para o ano de referência superou a previsão do governo em pouco mais de 3 trilhões de ienes se for levar em conta ao G7 a todos os países do G7 foi pouco mas de qualquer maneira ainda assim é bom superar expectativas do que manter-se inferior à situação no entanto o número ainda não é suficiente para cobrir o crescente orçamento do país em meio aos crescentes gastos com a previdência social à medida que sua população envelhece rapidamente você vê que eles usam sempre o mesmo argumento só que isso não é válido porque esse valor ultrapassa e muito o que eles pagam de pensões e parte de seguridade social só que eles não falam o quanto que o Kishida tem de gasto dando dinheiro para outros países você vê que eles não colocam aí e aí só que isso faz parte dos gastos do Kishida gastos do Japão em relação a outros países e é dinheiro que vai embora e não volta já deu para você sacar os números para esse ano agora de gastos do Japão o parlamento promulgou um orçamento recorde de 107,60 trilhões de ienes para o ano fiscal de 2022 para financiar medidas contra o coronavírus bem como aumentar os custos da segurança social e defesa nacional estabelecendo um recorde pelo décimo ano consecutivo então já são dez anos que eles gastam mais do que eles recebem então já dá para você ter ideia que os administradores do Japão gastam mais do que eles recebem e nisso que está acontecendo o Japão está caminhando para que uma dívida cada vez maior e nisso que acontece receção ó agora dados do ano passado tá quando foi quando os dados de quando o governo recebeu os 67 trilhões um ano passado como resultado de um orçamento suplementar de 36 trilhões de ienes como medida contra o novo coronavírus o valor total da conta geral ultrapassou os 142 trilhões de ienes então você vê que o Japão arrecadou 67 em contrapartida ele gastou 142 foi lucro não prejuízo e aí embora as receitas fiscais tenham atingido recordes a quantidade de novas emissões de títulos do governo totalizou mais de 57,6 trilhões de ienes e a gestão financeira severa que depende da emissão de títulos do governo ainda continua então você vê que quanto mais títulos de governo emitir mais a inflação vai subir essa inflação só não subiu pra casa dos 140 145 ainda porque o BOGE ele retira ele faz compras de títulos de tempos em tempos então ele vai puxando um pouco dessa quantidade de emissão que o governo solta então o BOGE faz compras de títulos a juros zero então ele retira uma certa quantidade do mercado só que como ele faz a juros zero ele não segura a parte da inflação ele deixa livre então o que tiver que subir vai subir só que ele vai tirando um excesso porque se ele não tivesse tirado esse excesso já estaria na casa de 145 140 145 então certas ações do BOGE meio que camuflado vai dando um certo freio como ele não limita a taxa de juros isso não é atraente pro investidor pro Japão nessa parte de títulos então o que acontece nada nesse ponto deixa a coisa aí só que vem muitos investimentos pro Japão nessa parte não porque a juros zeros não é atrativo pras pessoas por isso que os investimentos de alto risco por exemplo são os mais atrativos pras pessoas porque geram ganhos rápidos só que em contrapartida quando há perdas há perdas estrondosas também por isso que eu sempre falo pras pessoas no meu caso eu sou conservador tá eu faço investimentos que tem um pouco menos de rentabilidade só que minha chance de perda é quase zero pra não falar zero tá eu nunca falo que é zero porque a gente nunca sabe o que pode ser que aconteça com certas instituições financeiras então se você for fazer aplicações no caso no Brasil use aquelas aplicações que o governo ele te garante a volta do dinheiro tá aí a chance é zero de você ter prejuízo caso contrário você vai ter que se quiser ter ganhos rápidos você vai ter que amargar com certos prejuízos se aconteceram igual no caso da criptomoeda o famoso bitcoin você vê que ele oscila muito então teve muita gente que perdeu muito dinheiro mas teve gente que ganhou muito dinheiro também com isso então realmente tem que se tomar cuidado mas não deixe o seu dinheiro parado tá invista seu dinheiro de alguma forma só pra vocês terem ideia até um tempo atrás o cdb se você investisse 35 mil reais você estava recebendo uma média tá de 305 reais de lucro sobre um investimento no caso assim de juros então se eu vou pra um país por exemplo se você investir 35 receber 305 305 reais sem fazer nada pô pra mim é lucro tá então por isso que eu sempre falo pras pessoas faça investimentos claro que tem pessoas que não tem dinheiro pra fazer investimentos nessa casa dos 35 mil não precisa começa pouquinho só que naquele pouquinho você não mexe você pega aquele pouquinho e investe naquele pouquinho você reinveste de novo porque você vai ter juros sobre juros e aquilo vai crescendo tá certo porque tem investimentos que é anual só que tem investimentos que você faz que ele é mensal dependendo e nisso o que que acontece seu dinheiro ele ficar livre pra você poder mexer esses investimentos mensais tá você ficar se você caso precisa desse dinheiro você vai poder mexer nele e ainda assim se você não precisar de mexer nele ele vai estar gerando juros diferentemente daqueles investimentos anuais né que você fecha um pacote ali e não pode mexer nesse dinheiro pra que ele vai render todo aquele período tá então nem que seja começando com como é que se fala assim mil ienes invista mil ienes tá faça investimentos de mil ienes é pouco é pouco mas você começando de alguma parte logo logo dependendo do tempo que você deixar você vai começar a ganhar juros sobre juros ali tá claro que tem que ter paciência por isso que eu falo pras pessoas eu passo essa parte econômica pras pessoas por quê pras pessoas tomarem consciência de certas coisas porque não é pra ficar gastando até o último vintém se a pessoa veio pro Japão também porque ela tem um intuito dependendo não são todas tá de juntar dinheiro pra ter uma vida melhor no Brasil tá só que se você gasta muito e diminui seu poder de compra você vai aumentando seu tempo de Japão e vai desgastando muito aí os sonhos das pessoas mudam de tempos em tempos pra não deixar perder esse sonho tá de ter uma vida melhor por isso que eu trago essas análises econômicas tá que pelo menos 98% delas batem acontecem tá é muito difícil eu ter um erro aqui claro que já aconteceu de ter erros aqui no canal mas foram muito poucos em relação ao número de acertos que eu tenho aqui então eu quero que as pessoas cresçam eu quero que você cresça por isso que eu trago esse vídeo pra você pra você poder crescer só que pra você poder crescer você tem que ver a situação como é que ela está seguindo se você fechar os olhos e viver como amanhã como se não viver o hoje como se não exercer só amanhã vai ficar difícil tá e pra você eu não sei se você já reparou na vida em geral tá pra você ter uma coisa você tem que abrir mão de outra é sempre assim então pra você ter uma vida melhor dependendo amanhã pode ser que você tenha que se privar de algumas coisas hoje tá então só fica alerta esse fica meu alerta pra você tá quero o melhor pra você por isso que eu estou trazendo isso pra você mas aí vai na questão consciencial eu não posso pegar você pela mãe e falar assim vem meu querido vem minha querida vamos lá fazer tal coisa não, não posso porque eu não sei a condição da sua casa eu não sei a condição da sua vida eu não sei as suas condições tá por isso que a mesma fórmula ela não funciona pra todo mundo por isso que eu já falo uma fórmula de forma genérica tá eu não falo assim ah se você fizer dessa forma ela vai dar certo não porque cada vida é uma vida ela é distinta cada pessoa ela tem uma situação e nem tudo que funciona pra um funciona pra outro porque que grandes gurus de mercado colocam as coisas não façam assim que assim vai dar certo e muita gente vai lá e faz e quebra a cara porque é a mesma forma que funciona com um não funciona com o outro fato tá mas é a questão consciencial das pessoas verem isso e não é isso que elas querem as pessoas querem receita de bolo pronta pra chegar lá e enriquecer e não é assim que a coisa anda não é assim que a coisa funciona tá nem todo mundo é um Elon Musk da vida que já teve um pai rico pra dar um suporte tá então tem muita gente que se não usar inteligência vai bater cabeça tá certo e um abraço até o próximo vídeo e até mais